Uma quadrilha saiu do Rio de Janeiro, planejou um crime ousado e que desafiou as forças de segurança aqui de Goiás. O que os criminosos queriam? Assaltar uma joalheria no centro da capital. Quando chegaram ao local, um policial que fazia compras também, teve a arma levada. Dá uma olhada aqui. A polícia militar precisou apenas de 36 horas para desarticular a quadrilha que assaltou esta joalheria em Goiânia. Vinícius Gonçalves de Paula, de 24 anos, e Michael Barbosa Jorge, de 29, foram presos na madrugada deste domingo na Vila Galvão, em Senador Canedo. Com eles, os militares apreenderam munições, carregadores de pistola e as armas usadas no assalto. Os bandidos apontaram uma terceira integrante do bando, Rayane de Souza, de 27 anos. Ela foi presa em Seiglândia, no Distrito Federal, com as joias roubadas. Ela teve um papel fundamental de duas formas. O primeiro era participar do planejamento do roubo. Então, ela participou do planejamento, da identificação das fragilidades do local onde o roubo aconteceu. E o segundo seria justamente levar esses objetos roubados para uma outra localidade. No caso específico, eles seriam transportados para a cidade do Rio de Janeiro, para lá serem comercializados. O alvo dos bandidos foi essa tradicional joalheria que fica no centro de Goiânia. Dois homens armados renderam funcionários e dois clientes. Um policial militar que estava de folga e a mulher dele. Eles deixaram o local levando 14 correntes de ouro e a arma do militar. Toda a ação durou menos de um minuto. Segundo a polícia, tudo foi muito bem planejado pelos criminosos. Eles sabiam onde estavam as joias de maior valor, que foram as retiradas da vitrine, as que tinham o maior peso, assim como foi relatado pelo proprietário. E foram diretamente do cofre onde estariam os outros objetos que teriam o maior valor agregado. A polícia militar montou uma força-tarefa com 150 homens fechando o cerco contra os criminosos. Parte do grupo se escondeu numa mata fechada no Jardim Novo Mundo. Houve confronto. Um deles foi baleado morrendo no local. O suspeito ainda não foi identificado, mas é este homem que aparece exibindo armamento pesado. O segundo suspeito conseguiu se esconder numa casa no setor universitário. A moto e o carro usado no assalto estavam parados em frente ao imóvel. Aconteceu um novo confronto, que resultou na morte de Fernando Gonçalves dos Santos, que cumpria pena no regime semiaberto por tráfico de drogas. Eu não entendo por que essas quadrilhas decidem praticar esse tipo de delito no estado de Goiás. As últimas quadrilhas que aqui estiveram, com ações violentas nessas semelhanças, não levaram a melhor. E de igual forma, essa ação foi coibida duramente. Dois indivíduos mortos, o restante dos indivíduos presos, demonstra a qualidade da segurança pública desenvolvida no estado de Goiás, demonstra o nível de comprometimento e a resposta à altura que a polícia militar sempre dá nesse tipo de delito. Que bom, né? Que a gente vê que a polícia de fato está empenhada e a polícia não aceita essa criminalidade aqui no estado de Goiás. Mais uma quadrilha, então, que se deu mal.